Bom, aqui quem está falando é o professor Jaime Trindade. Aqui nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer para se tornar membro do nosso canal e ter acesso a conteúdos exclusivos. Para isso é muito fácil, é só clicar em seja membro nesse botão que fica embaixo do vídeo e nessa janela você já pode ver selos exclusivos para os comentários no nosso bate-papo das lives. Em seguida, clique no link do Discord que está na descrição dos nossos vídeos. Você pode usar o Discord na aba do seu navegador ou instalar o aplicativo no seu computador. Aqui no Discord os membros terão acesso exclusivo ao chat de texto para mandar imagens, para a gente fazer uma avaliação e tem acesso exclusivo também ao canal de voz de membros para conversar comigo durante as lives e tirar todas as suas dúvidas. Agora, se você assistir a live pelo celular, também é muito simples. Basta repetir o processo. Clique no link do Discord embaixo do vídeo. Ele vai pedir para abrir o Discord no navegador. No navegador, clique em aceitar o convite. Automaticamente você é redirecionado ao Play Store para você baixar o Discord. Clique em instalar. Clique em continuar. Caso você não tenha uma conta, clique em registre-se. Com sua conta criada, clique embaixo. Já tem uma conta. Logue com seu e-mail e sua senha. E clique em entrar em Atelier Jaime Trindade. Pronto, você entrou. Clique nos três tracinhos na parte superior esquerda. Que você tenha acesso a todos os canais, tanto de texto quanto de voz. Por exemplo, para entrar aqui no canal geral, basta clicar em cima dele. Em seguida, conectar a voz. E pronto, você já está conectado no canal de voz. Para sair, basta clicar nesse ícone. Para você que é membro e quer mandar imagem, basta clicar em canal de texto, membros. Clique no símbolo de mais. E escolher a imagem no seu celular e enviar. Viu como é simples? Tá aí, galera. Espero vocês na minha live. Torne-se membro. Entre no nosso Discord. E converse com a gente ao vivo nas nossas lives. Abraços. E espero vocês lá. Tchau. E aí, pessoal. Tudo bem? Alô. Olá, Lila. Boa noite. Boa noite, pessoal. Estou meio perdido hoje aqui porque... Não funcionou algumas configurações. Vocês estão me ouvindo direitinho? Como está o áudio aí? Perdido hoje aqui porque... O chroma aqui não funcionou direito. Minha cara está toda rosada com a luz estourada. E vamos mandar mais um DVD, mais um recadinho aqui enquanto a galera está chegando. Boa noite, Anderson, Wilson, Dark, Biscoito, Eliane, Abílio, Gabriel Vitor. Foi o primeiro, hein, Gabriel? Bora lá, galera. SK Sorrateiros KS Sorratempo. Boa tarde. Boa tarde, boa noite. E aí, Nakamura. Está feliz com o seu quadro novo? Depois você... Posta no Discord aí o... A imagem do quadro que você postou no Face aí que eu já mostro aqui para a galera. Tem um chifre na minha cabeça? O que é isso? Ô, louco. Onde? Está doida? Minha mulher não está em casa. Está fazendo a unha. Olha... Olha... Deixa eu ligar para ela para ver o que está acontecendo. Eu acho que não é. Ilusão de ótica. Falei para ela não precisar correr não porque está sossegado. Galera, mais um vídeo aqui do nosso DVD e já vou mostrar para vocês a videoaula que a gente vai fazer hoje. Conheça nossos títulos de DVDs com aulas completas para você crescer no mundo da pintura. Para adquirir, basta acessar www.comopintarquadros.com.br. E venha fazer parte da nossa turma de artistas. Estamos esperando por você. Olá, Galiano. Ué, o pessoal entra aqui e sai no Discord. Galera, quem quiser colar no Discord aí para conversar com a gente. Para quem não sabe, Discord é esse aplicativo aqui, ó. Deixa eu pôr uma musiquinha de fundo. Eu estou escutando uma interferência. Vocês estão escutando ou é meu fone que está com interferência? Boa noite, Zilda. Estou com um chifre. Ah, Galiano. Qual é? Lúcia Neto. Boa noite, sou portuguesa. Há muito que assisto suas aulas e gostaria de saber como faz o pagamento, visto que eu uso euro e o pagamento é feito em reais. Desculpa o incômodo. Não é não, querida. Você, se você clicar em seja membro, é só clicar aqui, pessoal, ó. Se quiser ajudar nosso canal a crescer, é só clicar aqui nesse ícone aqui, ó. Jesus. Aqui, ó. Seja membro e você se cadastra e paga com cartão de crédito. Eu acho que em qualquer moeda. O YouTube aceita qualquer moeda. Ok? Vamos lá. Para que se tornar membro? Você ajuda o canal a crescer. Pode conversar com a gente aqui no Discord. Falar, por exemplo, o Duarte de Oliveira já está online. e o Headley está online também, mas o Headley deve estar no celular. Ah, legal que agora o Discord mostra quem está no celular e quem não está. O pagamento é debitado direto com o cartão de crédito. Sem complicação. Não precisa praticar nem topou com habilidade. Ô, Rui. Muito obrigado pela presença, cara. Ó. O que é o Discord? Discord é esse aplicativo aqui que você pode estar mandando fotos para análise. Olha aqui, ó. O Nakamura com a foto do quadro que eu mandei para ele do sorteio que teve o ano passado. Lembra do sorteio, pessoal? Então, a tela que a gente vai fazer hoje é essa aqui, ó. Já vou dando um spoiler aqui, ó. Aqui, eu tive que montar o ateliê novo, colocar forro, pano preto, iluminação, todas essas essas traquitanas. Por isso que semana passada não teve live. Eu não consegui montar. Tinha que fazer a nova instalação aqui na casa nova, tal. E está muito legal aqui a casa. Aqui, ó. Olha o Jefferson recebendo o quadro do sorteio. que ele ganhou. Foi um dos ganhadores. Oxurus também já recebeu dele. Eu só não entreguei ainda para uma outra participante, porque mandei mensagem aqui no Discord e ela não me responde. Que é... Deixa eu ver. Vamos ver com quem que é. Roseli. Roseli. Olha lá. Conversei com ela todo dia, tal. Eu falei para ela que eu precisava do endereço dela para poder mandar o quadro que ela ganhou, que é o quadro daquelas das mulheres lá e tal. E ela não respondeu. É... Everson. É isso aí. Mas que bom que você curtiu. Munique, obrigado pela presença. Rui. Zilda. A Zilda estava lá na praça domingo passado. Zilda, você é inscrita só, né? Zilda, vira membro do nosso canal aí. É só clicar em seja membro e você vira membro participa com a gente aqui direto no nosso Discord conversando com a gente. Manda seus quadros aqui para a gente estar avaliando. Ok? Hoje eu estou sozinho e minha esposa saiu para fazer a unha às duas da tarde e não voltou até agora. Ah, ô Lúcia. Pessoal, muito obrigado. Viu o pessoal que assiste, que dá o joinha, que compartilha a live, que se torna membro. O problema do membro é assim. Numa semana eu tenho 32, na outra semana cai para 29. O pessoal às vezes não põe no... tira, não sei o que acontece. Acha que é só um mês. Membro tem que ser todo mês. Um valorzinho lá de R$7,90 que debita do cartão e ajuda a gente aqui. Vamos começar a nossa live. Só deixa eu arrumar aqui. Estou um pouquinho perdido. Normal. Cadê o nosso Discord que eu vou puxar para cá? E você pode perguntar, tá? Minha esposa não está aqui para me auxiliar, mas eu vou aqui respondendo vocês. Nossa, que abafado que está aqui. O som da música está alto aí? Como é que está? Beleza. Tânia, pode colocar o quadro para analisar aqui no Discord que no meio da aula eu passo para vocês. Nossa, tem alguém queimando algum mato aqui e está me aí. Tirando o ar. José, obrigado pela presença. É, a gente está tentando aí. E tem novidades por aí, hein? Esse ano tem novidades. Não vou falar agora. Deixa a coisa rolar primeiro. E aí, Harley? Muito obrigado, cara. Coloca aqui no Discord, conversa com a gente. É, você tem o nome azul porque você é moderador, membro, amigo, irmão, companheiro, tudo que você... Nakamura. Estou tentando assistir daqui da academia, Jaime. Não tenho... Não estou vendo, mas estou escutando. Legal, cara. Nakamura, legal mesmo. Ah, Biscoito. Você quer ficar azulzinho também, né? Pessoal, vamos começar a nossa live? É, eu pintei hoje de manhã para conseguir trazer essa live para vocês. 32 pessoas assistindo. Por favor, deixa um like aí que é muito importante para a gente. Mais uma vez, é um quadro que a gente está fazendo em acrílico. Por que acrílico? Porque eu vou começar a dar uma variada. Acrílico, óleo, acrílico, óleo. Para não criar essa estigma que a pintura em tela só tem que ser tal tinta ou outra tinta. Só óleo, só acrílico. E eu gostei muito de pintar com acrílico. Paisagem, né? Já pinto outras coisas com acrílico. E o ideal seria fazer uma live de terça de acrílico e uma live de quinta de óleo, né? Esse seria o ideal, mas está difícil. O som está legal para vocês, pessoal? Lucianeto escreveu ali e depois de me tornar membro gostaria de lhe colocar algumas questões, mas agora não quero alugar. Lúcia, todos os membros participam aqui com a gente aqui nas lives no Discord, que está no link da descrição e você pode perguntar ao vivo aí, conversar comigo. O que eu não souber, a gente vai no Google e descobre, beleza? Ah, o Dark Sun gosta do acrílico. Vamos lá. A gente vai fazer uma paisagem legal. Antes de explicar para vocês o que é a paisagem, só queria dizer que é uma paisagem inspirada nas obras de Thomas Kincaid. Não sei se vocês conhecem. Aquelas folhinhas que a sua avó tinha, sua mãe tinha, com aquela casinha na neve, aquelas iluminações e tal. Não sai mais barato não, viu, biscoito? O acrílico não sai mais barato não. O acrílico tem menos cobertura que o óleo e você usa mais tinta. Consequentemente, você usa o duplo de tinta de acrílico para poder ter o mesmo resultado quase que o óleo teria. O óleo tem mais cobertura. Então, voltando. Thomas Kincaid fazia muita paisagem de inverno, aquelas paisagens fantásticas de inverno, já falecido, se não me engano, um artista americano. Eu sempre gostei do trabalho dele e eu peguei aqui um trabalho bem simples, inspirado no trabalho dele, dei umas modificadas e a gente fazia uma casinha aqui na neve e tal. É inspirado na obra de Thomas Kincaid. Estou fazendo o quê? Com o próprio pincel eu faço a marcação da linha do horizonte ou de uma linha mestra. É uma espécie de um guia para a sua pintura. Com terra de cena natural a gente começa a fazer o nosso esboço. Mais uma vez, eu não optei por usar o carvão, mas você pode usar o carvão. Como eu tenho facilidade em desenhar, ali eu já vou desenhando ou mesmo errando dá para consertar depois. Mas você que não tem facilidade de desenhar, precisa usar o grid, precisa usar o quadriculado, usa carvão, porque o carvão é fácil de apagar. Eric Bruno Silva, obrigado pela presença. Rui. Rui conhece Thomas Kincaid. Então, Rui, eu vou depois criar umas aulas aqui que mostram como que faz um degradê, umas nuances de cores que você está acostumado a fazer com dito a óleo com acrílico. Já que o acrílico tem essa questão de secar muito rápido e você não consegue ficar fazendo o degradê. Ela começa a grudar, a pegar e secar de uma vez e você perde o timing. Então, tem uma técnica para fazer isso. Obrigado, Maria Augusta. Obrigado. Eu também gosto muito de Thomas Kincaid. É assim, ele é considerado, Thomas Kincaid, ele é considerado kit. O que é o kit? Kit é um... Para quem não sabe, o kit é o brega chique, vamos dizer assim. É uma coisa que teve muita evidência nos anos 80, mas que hoje é meio brega. É como se você usasse aqueles casaquinhos, aquelas blusas de lã toda listradinha com alce, sabe? Essas coisas assim, uma blusinha vermelha com alce, o Papai Noel, essas coisas assim, que se usavam nos anos 80. Então, o Thomas Kincaid, os quadros dele eram muito populares naquela época. Só que, independente de... Eu acho que arte não tem época. Se você gosta de uma arte, ela vai ficar na sua parede para o resto da vida. Essa coisa de modinha para arte, ou você gosta ou não gosta, é a minha opinião. Então, independente de... A arte na infe que começou lá com o Rousseau e tal, que foi um dos percussores, tem muita gente que gosta de arte na infe até hoje. Então, o acadêmico, o abstrato, o abstrato não é novo. O abstrato é de... 1902, 1904, com o Kandinsky, começou os abstratos. Então, assim, nada que você tem hoje aí... Putz, isso aqui é super novo. Lançaram agora? Não. A coisa mais nova aí que você pode ver tem um mínimo 40 anos. Não. Monique, eu não considero que ele era o Romero Brito dos anos 80, não, porque eu acho que o Thomas King é muito melhor, né? Direto de Bonito, Mato Grosso do Sul. Emerson José da Silva. Ué? Ah, você tá no nome aqui, ó. Você é membro? Vamos ver aqui. Deixa eu minimizar. Deixa eu ver aqui, ó. Tem uma lista dos membros aqui, ó. Emerson José. Eu tirei o da Silva aqui, senão eu nem ia caber, ó. Tem a listinha dos membros aqui. Eu gostaria de agradecer a todos. Se o seu nome não tá nessa lista e você era membro, provavelmente teve algum problema no pagamento, acabou caindo, aconteceu isso com um dos membros no ano passado, em dezembro. Então, assim, tem que ficar esperto lá, porque às vezes acontece isso, o YouTube faz a cobrança automática, às vezes o cartão de crédito ou o próprio banco não autoriza, tá? Porque não existe como pagar como boleto. Fizemos o esboço aqui do nosso quadro. Fizemos o esboço com a Terra de Cina Natural. E agora eu vou molhar... Agora nós molhamos o pincel mais na água pra diluir mais a tinta pra poder fazer uma... Queimar a tela, como o pessoal chama, pra trabalhar em cima da tela queimada. Por quê? Pra não ficar trabalhando diretamente no branco. Ainda mais que você vai trabalhar com cores frias, você põe essa cor quente embaixo, dá aquele contraste e você consegue trabalhar melhor. Trabalhar na tela branca pura não é muito legal. Então nós estamos fazendo um quadro que já pediram que era na neve e trabalhando com acrílico. Com a trincha, vou esticando ali sem muito... É isso aí, Emerson. Depressão é o mal do século, cara. Mas é isso aí. A arte é... É um remédio pra alma, cara. Eu acho que a arte, a pintura é um remédio pra alma. Não só a pintura, escultura, todas as formas de arte, desenho, bordado, enfim, tapeçaria, tem várias, várias vertentes na arte. Mas o fato de você fazer a arte é um grande remédio pra você que tem problema de depressão, que tem problemas emocionais, que você tá chateado, tá desgostoso com a vida. E eu já... Meu, eu... Eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa extremamente nervosa. Eu sou muito nervoso, mas muito nervoso se eu deixo a pasta de dente cair no chão com a escova, eu tenho vontade de sair esmurrando tudo. Eu sou uma pessoa muito estourada, muito nervosa. Se eu não fizesse a arte, se eu não fosse uma pessoa, um artista plástico, eu não sei que caminho que eu ia seguir, porque realmente eu tenho um problema sério pra controlar os nervos. Só que quando eu dou aula presencial ou aula pra vocês, eu me entro num estado zen que eu fico muito... Pra mim é muito legal, muito gratificante dar aula. Mesmo as vezes um aluno não consiga acertar, não consiga acompanhar, é muito legal dar aula. Você aprende mais do que ensina. Eu aprendo muito mais com meus alunos do que os alunos aprendem comigo, por isso que eu comecei a dar aula. Eu aprendi muito. É, o médio acrílico ajuda a retardar a secagem. Sim, tem um médio retardador. Só que se você coloca ele demais, demora um mês pra secar. Então ele fica pior que tinta óleo. O russo, ele falou aquele negócio ali, setembro ou chove ali, aquelas coisas ali, eu também concordo. Eu acho isso legal. Frank Frazetta usava acrílico com tinta óleo. Já me que você acha de usar os dois? Então, acrílico, base de água, óleo, base de óleo. Óbvio. Você pode começar uma pintura com acrílico e terminar com óleo. Base de água embaixo, espera secar e vem com óleo por cima. Nunca o contrário e nunca as duas juntas. Elas, elas, é... É a mesma coisa você misturar leite com Coca-Cola. Não dá certo. Ô, meu amigo Frank, Claudião. Ah, como é que é? Eu sou todo estourado? Não sou todo estourado, não. Falei que eu sou nervoso. Estourado é uns amigos meus aí que jogam aí e tal. Todo estouradinho. Eu não sou estourado, não. Muito obrigado, SK, SKS. A gente já faz as marcações ali dos... das vegetações. E... talvez no mês que vem a gente já comece a pintar ao vivo também, tá? Terminar... Começar o quadro em estúdio e terminar ao vivo aqui pra vocês. Isso aí é uma das novidades desse ano. Já comprei... Já comprei a placa de captura. Só preciso organizar o setup do meu ateliê. Eu comprei umas lâmpadas aqui e elas são muito fortes. Tá vendo que tá estourando a iluminação no meu rosto. Eu não consigo regular. Então... E tá de dia ainda. Tá cheio de janela aqui no meu escritório. Depois eu posso tirar o webcam aqui e mostrar a zona que é meu escritório. Bom, a gente começa fazendo uma mistura ali pro céu. Pessoal, o céu do Thomas Kinkade ele usava cores... cores fantásticas. O que que é isso que quer dizer? São cores que às vezes saem do real, né? Um céu laranja, um céu rosa, um céu violeta, um céu púrpura. Enfim, ele não usava... Ele usava azul, só que em algumas paisagens dele ele trabalhava com cores fantásticas. Cores... Mais imagina... Da imaginação dele, do... Da... Não são cores reais. Não era... Ele não fazia um quadro realista. É um quadro acadêmico, mas usava cores muito mais saturadas e mais fantásticas. Então, eu não uso médio secante para acrílico, gente. Não uso médio secante para acrílico. Eu trabalho na velocidade que a acrílica seca. Se ela seca em 10 minutos, eu trabalho com ela secando em 10 minutos. Por exemplo, esse fundo que eu apliquei já secou. Muito obrigado, WS Arts. Muito obrigado. Valdemir Lima. Muito obrigado pela presença. Então, eu não uso médio secante para acrílico. Porque eu não vejo... A não ser que eu tivesse alergia à tinta a óleo. Se eu quiser uma tinta que demore para secar, eu uso tinta a óleo. Eu uso acrílica justamente porque ela seca rápido. Se você quer trabalhar com uma tinta que demora para secar, vai para o óleo. Uma tinta que seca rápido, acrílica. Se você é alérgico a óleo, aí sim você trabalha com acrílica. E se você quiser que ela demore para secar, use o médio secante. Mas eu não sei dosar. Começamos ali, uma mistura de branco com laranja. Então, como eu estava falando, esse céu, Thomas Kinkaid fazia um céu, nesse caso aqui, nessa paisagem, mais alaranjado, como se fosse um pôr do sol, na neve. Muito legal, muito bacana. A gente começa ali uma mistura de violeta de cobalto, magenta e laranja e branco. Esse branco que eu estou usando é um branco da Pebel, é um branco importado. O acrílico Pebel, ele é mais líquido, ele é mais solto. O acrílico da Corfix, ele é muito mais pastoso, ele amarra mais. Eu optei para usar esse branco porque eu imaginei que na hora que fosse pintar a neve, ele fluiria mais. E fluiu. Ivana Martins, boa tarde, boa tarde. O Harley já está ali no canal. As partes mais claras a gente acrescenta branco, pessoal. Bora lá. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta, vamos parar? Jaime, tem algum trabalho que pintei há anos? Gostaria que você desse uma olhada para poder saber como estou indo, como faço. WS Artists, o pessoal que manda fotos aqui para o nosso Discord para a gente dar uma analisada, são somente quadros de membros que a gente analisa. Essa é uma forma de retribuir a ajuda que os membros nos fazem. Então, você se inscreve, vira membro, paga R$7,99 por mês e tem acesso aqui ao nosso Discord, que é esse aplicativo que está na descrição desse vídeo e pode estar mandando suas obras que no meio da live a gente dá uma pausa, pega a obra da galera, faz um comentário, mostra o trabalho do pessoal, sem problema nenhum. Quem quiser, inclusive hoje, os membros que estão online aí, só mandar as fotos aí que no meio da live a gente para e dá uma olhada nas fotos aí, beleza? Então, seria isso. Na camura, eu já pintei um lobo colorido desse, inclusive, posso até te mostrar o trabalho que eu fiz e te mando. Em acrílico, tá? Pessoal, já pintei quadro até com látex. Deixa eu virar o ventilador aqui. Até com látex tingido lá com corante, eu já pintei quadro. A gente fez ali uma espécie de uma vegetação lá em terceiro plano alaranjada. Acrescentamos branco à mistura e estamos pintando do céu. Obrigado, Danilo. Pinceladas soltas, quebramos um pouco aquela linha, aquela linha divisória, porque o terceiro plano é uma coisa mais, ela não está tão contornada, né? Quanto mais você suaviza o encontro de uma vegetação com o céu, mais distante ela fica. Beleza, Harley? Não, não dá para pintar quadro com lápis, não. Pelo menos eu não conheço ninguém que pinta quadro com lápis. Como faz para acompanhar na live do Discord? Não, do Discord não dá. O Discord é só para conversar com a gente aqui. É só entrar no Discord. Emerson, inclusive no começo desse vídeo tem lá como que você entra no Discord e conversa com a gente aqui. Se é isso que você está querendo falar. Inclusive você já está no Discord, né? Você não é esse Emerson? Olha o Gabiras aí. Aê, Gabiras! Não, o Harley ele já está no Discord. Ele só não está como ele está no celular ele não está sabendo que sala que está. É só clicar na sala membros sala de áudio membros membros canal 1 ou membros canal 2 que você entra ali com a galera e conversa. Boa tarde Adeilson. Muito obrigado pela pelo carinho. Beleza, Nakamura. Danilo, pediu uma paisagem detalhada monocromática. Opa, pode ser. Vamos anotar aqui e pode ser um tema para uma próxima live. Não, então Anderson. Anderson perguntou se tem uma paisagem para pintar uma parede de alvenaria. Posso usar tinta acrílica para telas? Melhor não. porque a tinta acrílica ela costuma criar uma camada ela meio que plastificada ela meio que fica ela cria uma resina plastificada quando ela seca. Imagina que a parede tem umidade com o tempo a umidade aquela tinta pode descascar. O ideal para pintar paredes é látex látex colorido você vai na papelaria e compra PVA colorido tinta para artesanato para madeira essas tintas é muito mais indicada para pintar a parede do que a acrílica de quadro. Ah, o da eu não sei ela tinha ido fazer a unha não chegou até agora deixa eu ver aqui eu vou mandar um zap para ela ela vai brigar comigo aqui Oi Onde você está? Onde você está? Estava chegando 4 minutinhos O pessoal está aqui perguntando de você aqui ó da live inclusive você está você está ao vivo você está ao vivo legal eu já estou chegando é você sabe que hoje você vai ficar de castigo né você atrasou me lasquei hoje vou ficar de castigo mesmo a Alda aqui perguntou de você me perdoa pessoal eu estou chegando é eu também sou filhinha de Deus eu fui fazer a unha né tchau pessoal para fazer aqui a base do nosso da nossa neve aqui a gente fez uma mistura branco uma cor que eu adoro as duas cores que eu mais gosto na pintura em qualquer coisa é o laranja e o violeta de cobalto esse violeta de cobalto ele é lindo eu adoro essa cor ele não é um violeta forte ele não é um azul ele está ali alô alô quem fala? fala então a gente começa a aplicar ali na base você já preparou o setup aí para a sua mãe? está tudo certo aqui beleza você achou o carregador? não tem bastante bateria aí? tem é tem pouco mas eu coloquei modo de economia tá beleza ah Gabiras aceita encomenda sim cara obrigado Fábio Fausto você assiste pelo YouTube e ouve fala pelo Discord baixa o volume do YouTube e fica ouvindo pelo Discord se você estiver na mesma sala que eu é que ele tem que entrar na sala o Duarte está aqui na sala o pessoal ó vou mostrar aqui para vocês aqui ó aqui pelo celular né pelo PC Duarte Emerson Jefferson estão aqui estão online mas não está aqui no no membros ó o Emerson chegou aqui deixa eu conversar com ele Emerson Emerson você está assistindo na TV ou está tendo retorno Emerson você tem microfone Emerson? é você está assistindo na TV ou está tendo retorno Emerson bom depois eu volto a falar com ele aí porque é na primeira vez é meio complicado mexer no Discord pessoal mas você acostuma então aquela mistura acrescentei um preto tá no acrílico eu uso uso preto para poder ajudar a escurecer algumas cores aquelas misturas que eu faço no óleo nem sempre no acrílico funciona então coloquei violeta de cobalto preto e branco fiz um violeta meio acinzentado ali e a gente começa a aplicar com pinceladas meio curvilíneas mas sempre na horizontal tá não é em X tem que acompanhar meio que o o terreno vamos dizer assim pessoal bora se inscrever aí quem não é inscrito bora deixar o like só tem 29 joinha aí ó 43 assistindo vamos deixar o joinha aí pro pro YouTube pontuar bem nosso vídeo e pra quem não é membro quiser ajudar nosso canal incentivar a gente a produzir mais vídeos como esse e até melhores é só clicar em seja membro você ajuda nosso canal a crescer e de lambuja fala com a gente aqui no Discord manda seu quadro pra gente fazer análise é muito legal ó com preto um pouquinho de terra de cena natural eu fiz o caminho a gente faz o caminho com terra de cena natural gosto muito eu usava muito terra de cena queimada mas ultimamente tô usando muito terra de cena natural eu esqueci de pegar o terra de cena queimada então se você quiser deixar mais vermelho cor de terra alguma coisa assim você acrescenta vermelho na mistura adeio pra pintar chão teoricamente como devo pincelar eu acho que sempre na horizontal né pinceladas horizontais e uma verticalzinha pra quebrar pra fazer alguma erosão igual acabei de fazer aqui ó já assiste nossas aulas todas as nossas aulas quase toda paisagem tem chão então você assiste numa beleza Emerson então assim você assiste nossas lives que você vai ver a forma de pincelar né nem todo chão é igual chão de grama você dá pincelada verticalzinho chão de terra horizontal mas não aquela coisa chapada né pintura de portão ali é uma cerca que a gente tá fazendo a gente começa a preencher ali com aquele vermelho misturado com preto uma mistura escura vamos usar azul cobalto é uma é uma tinta acrílica que eu ganhei da Corfix é uma é um tubinho de tinta acrílica mas é é uma acrílica artes ela é mais fosca muito mais cara eu acabei usando aqui coloquei azul cobalto ali e verde verde esmeralda ali no cantinho a gente começa a preencher aqui a parede mais mais escura da casa com esse azul o pincel meio sujo lá daquele escuro Alda o óleo de linhaça ele é um diluente natural da tinta óleo ele ajuda a dar brilho mais viscosidade só que ele demora ele atrasa a secagem da tinta óleo quanto mais óleo de linhaça mais tempo a tinta vai demorar pra secar você pode usar o óleo de linhaça criando ele com médio secante aí você consegue acelerar a secagem ele dilui a tinta e deixa ela brilhante você dilui a tinta óleo com solvente ela fica opaca feia quando seca o Emerson mandou sugestões de imagens da paisagem beleza penso e falo um oi para mim brincadeira penso e falo oi pra você salve o Fábio é os links quando passar link de instagram link de outro canal de youtube alguma coisa assim o Nightbot ele 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 bloqueia tá se você quiser mostrar seus quadros é como eu falei somente pelo discord aqui se tornando membro ali a gente faz ali o a janelinha do sótão né essas casas tem dois andares ah então é isso aí Karina óleo de linhaça é pra ele ele desacelera a secagem capaz de demorar dois meses pra secar beleza Emerson daqui a pouco colo lá pra gente conversar beleza Fausto que é isso Fábio Fausto Fábio é o nome do meu filho um dos meus filhos chama Fábio mas percebam mesmo trabalhando com acrílico a minha técnica não muda eu sempre trabalho mapeamento a gente mapeia todo o quadro faz todo aquele processo trabalhando por áreas né você mapeia uma área mapeia a outra mapeia a outra depois você volta fazendo acabamento fazendo acabamento fazendo acabamento na partes mais escuras eu utilizei o preto tá com azul Alda pra que serve a terebentina a terebentina serve pra diluir a tinta óleo e pra limpar o pincel o que que é a terebentina a terebentina nada mais é que uma água raiz triplamente filtrada né é uma água raiz premium vamos dizer assim uma água raiz top premium e caríssima então a terebentina ela e outro o cheiro da terebentina me lembra aquelas aulas de pintura óleo quando eu era criança meu Deus obrigado Fausto não sei porque eu te chamo de Fausto porque é mais forte né o Fausto é forte né obrigado Fábio Fausto é mas o meu o Fábio tá com 27 anos Fábio o outro chama Felipe o outro Luiz Paulo e a minha filha Lilandra tá escutando aí Lilandra? olha só as fotos que o o Emerson colocou aqui de sugestões de de videoaula pô gostei o Tânia mandou uma foto pra analisar um quadro daqui a pouco a gente para e dá uma olhada o Jefferson mostrou o quadro que eu mandei pra ele daqui a pouco a gente mostra também beleza? Adeil Sungumes pergunta Jaime tem uma dúvida o secante de cobalto é pra colocar antes ou depois da pintura? não o secante de cobalto é pra misturar com a tinta o secante de cobalto não é verniz então você tá pintando você tem que misturar com a tinta o secante de cobalto mas eu não uso o secante de cobalto secante de cobalto faz mal à saúde então os antigos Karina Karina pergunta Karina SR pergunta a qualidade da tinta acrílica é pior? tem menos prestígio ou valor? sim na cabeça de pessoas com uma mentalidade um pouco antiga ele acha que a tinta acrílica é inferior mas não é se você consegue o mesmo trabalho com acrílico e óleo e o que o que dá valor ao trabalho não é o material em si nesse caso é o que você conseguiu fazer não adianta dar tinta acrílica pra quem não sabe pintar ou tinta óleo pra quem não sabe pintar o trabalho vai ser o mesmo o valor tá naquilo que você produziu nesse caso entre tinta acrílica e óleo porque o resultado é quase quase o mesmo a durabilidade é a mesma a óleo vai durar 500 anos e a tinta acrílica vai durar 200 anos mas quem vai viver 200 anos? pô da Dennis boa tarde pessoal ixi chegou e aí Mara? e aí cheguei tava na manicure né? isso demorei muito? muito bastante a gente tá finalizando a live já inclusive nossa desculpa foi mal não continuando aqui olha o Gabiras meu novo membro ah cara pô que feliz muito obrigado Gabiras pessoal hashtag Gabiras aí ó pô muito legal cara obrigado mesmo obrigado pelo carinho como eu como diz o um amigo meu obrigado pelo carinho da sua cinturinha cara muito bacana daqui a pouco vai tocar a musiquinha do teria que tocar a musiquinha do membro aí ó acho que o nosso o nosso o BS tá bugado cara muito obrigado mesmo cara aí cara muito obrigado pessoal Gabiras muito obrigado mesmo você não sabe como que você ajuda o canal e incentiva tá pessoal não é só a parte financeira que é dinheiro tal é meu se você tem um pessoal que te dá suporte é porque o seu trabalho tá sendo reconhecido isso que é legal entendeu legal né Nakamura legal Anderson A.D. Ilson Anderson tá bom A.D. Ilson bora continuar nossa live aqui ó nossa Gabira se quiser colar no nosso Discord você já conhece Discord né é só colar aqui no nosso Discord deixa eu ver se alguém entrou no nosso Discord entra que eu dou cargo de membro entra nas salas exclusivas de membro conversa com a gente tira dúvida conta piada faz o que você quiser penso e falo enquanto isso vou rodando aqui o vídeo e vou lendo ali pessoal ou só penso e falo pergunta Jaime eu ouço artistas falando de de blocking colocar uma cor para bloquear a outra como posso usar essa técnica existe padrão obrigada pensa em falo eu não faço a mínima ideia do que você está falando não conheço isso mas vou pesquisar exibir Gabiras beleza cara muito obrigado mesmo muito obrigado mesmo de coração o Discord aqui nossa live está aberta para vocês aí que são membros vocês sabem como é dia de semana a gente troca ideia minha esposa está sempre respondendo quando eu posso também eu respondo é uma comunidade que a gente criou aqui no Discord que um está sempre ajudando o outro aqui no dia de semana não é só nas lives não é um curso online não confunda isso é uma assessoria que a gente dá nas lives e na semana quando dá a gente sempre responde a galera aí que elas tem alguma dúvida e está fácil de responder às vezes eu não consigo alcançar o pessoal não porque eles falam ah legal eles trocam ideia é se conversam mas eu estou sempre que eu posso eu estou lá falando oizinho pessoal com o mesmo cinza que eu fiz lá a parte de baixo a gente pinta o telhado porque todas as partes brancas esse cinza rocheado é a base para a neve quando você vai pintar neve você não vai tacando branco ah o quadro é branco tem neve branca pintei de branco não você começa a trabalhar sempre com acinzentado e vai jogando branco ou cores mais claras por cima depois tá bom cara muito feliz pessoal para quem não sabe o Gabiras já é é da galera aí que 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 a gente curte joga uns online eu gosto muito de jogar online inclusive faço lives aí online de jogos tem uma galera aí ó o Harley o Galeano que é membro também tudo tudo do da galera dos jogos online aí ó falando o Harley apareceu aí ó então a gente fez o telhado meio manchado não é uma pintura de portão você não tem que pintar aquela cor chapadinha você pode deixar meio manchado o que que eu vou fazer aqui um pouco de magenta terra de cena natural e branco e com pincel ó uma trinchinha sabe aquelas trinchinhas de pintar portão não é pintura de portão mas a trincha é pega a trinchinha eu usei a trinchinha mas você pode pintar um pincel redondo um pincel velho aquele que esgarçadinho e pinta ali aqueles pinheiros que estão bem ao fundo ali sem muito detalhe usei essa cor porque essa paisagem esse quadro é uma paisagem mais queimada vamos dizer assim nas lives que nós vamos fazer com pinturas ao vivo eu vou poder tirar as dúvidas de vocês em relação a pincelada porque aqui como é um vídeo gravado eu não consigo voltar e mostrar algum detalhe nas lives eu vou ter um papel paraná pintado com acrílico branco eu vou mostrar para vocês alguma pincelada algum efeito e continuar pintando o quadro e a gente começa a pintar o fundo fiz uma mistura de magenta com verde esmeralda ficou um verde meio rocheado ficou bacana para poder fazer a pintura do fundo sem colocar aquele verde vivo porque é uma paisagem de neve uma iluminação completamente diferente mais fria então você não vai colocar aquele verde que a gente está acostumado a fazer em paisagens comuns magenta e branco troquei o pincel para dar o outro efeito na árvore não costumam não precisa você não é obrigado a usar o mesmo pincel para fazer todas as folhagens e árvores de uma mesma paisagem você pode ficar trocando de pincel não tem problema nenhum o professor manda um beijo para a Tainara que está assistindo ela adorou o Nakamura que está pedindo um beijinho salve ele pediu um salve não um beijo mesmo salve salve beijo é o que estava mandando para o Harley Tainara um salve muito obrigado você é fantástica e aí o Nakamura gostou do quadro ele apostou até abrindo o quadro tudo é que legal ó eu ia ficar muito feliz ganhar aquele quadro se ia devolver está Nakamura pode devolver ó acrescentei um pouco de azul nessa mistura e preenchemos o lado direito veja bem não são cores chapadas não é a mesma cor em tudo então a gente tem que fazer uma variação para o quadro ficar rico acrescentando verde mais o magenta você consegue fazer azul verde magenta você consegue fazer um azul meio esverdeado acinzentado para fazer esse fundo aí para a preparação do fundo tá mas quiser mandar de volta aí pode mandar Nakamura ele vai ficar maravilhoso aqui na minha sala que isso esse quadro ele não devolve mais não Harley não precisa jantar não você já está muito gordinho quem está gordo o Harley estou zoando ele ele falou que estava jantando se identifica com as nossas telas elas são simples é não vou fazer quadro a gente pinta quadro mais complexo mas para videoaula de duas horas aqui pela internet já é difícil aprender imagina você coloca uma coisa muito complexa difícil é e fica complicado tem que ser quadros mais melhor menos complicados mais mais acessíveis acrescentei preto a mistura para fazer a parte mais escura tá pessoal aquela mistura de verde com magenta aqui eu não uso aquela técnica de misturar verde com alizarim porque na acrílica não essa mistura não fica muito legal pessoal não deixa deixar o like se inscrever se você não é inscrito eu ia falar isso agora se inscrevam no canal deixa o like compartilha nas redes sociais depois é muito bacana ajuda o canal a crescer veja só como criou uma espécie de uma escadinha de cores cores escuras aqui na frente conforme ela vai se afastando ela vai clareando e perdendo a vibração olha o Gabiras aí Lila ali eu faço o corpinho ali eu fui fazer café tô morrendo de fome eu também o corpinho da pode ser o corpinho de uma mulher uma criança Thomas Kincaid sempre colocava uma pessoa ou um animal um veado nas pinturas dele raramente era só a paisagem tinha uma um carro uma carroça uma pessoa ali eu tentei fazer um arbusto acabei desistindo desistindo e esqueci de fazer o arbusto ali eu gostei dessa paisagem ficou muito bonita tá ficando Anderson é a dica que eu tenho é você eu sempre espero ponto de mordência ou a tinta secar um pouco antes de eu dar outra camada por cima e eu evito ficar voltando com o pincel voltando várias vezes que ela começa a embolar e acontece isso que você está falando então você tem que dar pinceladas precisas e curtas e evitar ficar voltando no mesmo lugar o tempo todo porque se você trabalha com verde marrom vermelho ah num canto ali você vai fazer uma paisagem se você começar a bater muito tempo ali vai virar uma coisa só um marrom Ivana no acrílico eu uso preto sim eu ainda não consegui não utilizar preto nas paisagens com acrílico com o pincelzinho ali a gente já aproveita e faz umas batidas brancas ali na árvore não é que a folha é branca mas é a neve que caiu e acumulou ali nas folhas né opa dispõe a Anderson então a gente repete isso em toda paisagem a parte mais escura você não vai usar um branco você usa um acinzentadinho que a neve tá um pouco mais numa área de sombra ou um pouco mais distante você não usa muito branco se você colocar branco em tudo o quadro fica desequilibrado fica com excesso e detalhe é detalhe detalhe não pode ser o todo do quadro se tem detalhe você faz só alguns detalhes é isso que chama detalhe se você colocar muita coisa deixa de ser detalhe se passou se passou a sua pergunta volta pergunta de novo que a gente responde não dá pra mim ficar voltando pra lá pra cima que pra mim achar é mais fácil você voltar é você perguntar de novo que eu te respondo mônica 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 pires pires bom eu ia fazer uma piada mônica mônica o negócio é o seguinte eu tenho um amigo meu chamado um amigo aqui do face o edésio pinta cavalo maravilhosamente bem eu já pedi autorização dele pra pintar uns cavalos dele fazer uma releitura de uns cavalos dele aqui pra vocês e ele deixou eu vou deixar todo o crédito pra ele depois e eu gosto de fazer releitura de outros artistas eu adoro e pode aguardar que vai ter cavalo sim adeus cada tinta tem uma qualidade todas são boas óleo e acrílica são todas boas acrílica pra quadros mais rápidos mais espontâneos mais impressionista expressionista o óleo talvez pra quadros mais acadêmicos mais durinhos que precisa de mais detalhes e graduação de cor é que cada tinta tem sua qualidade né porque o óleo você consegue trabalhar em cima dele várias várias vezes não deu certo você vai e faz de novo espera lá um pouquinho aí ela consegue consertar e acrílica ela seca mais rápido acredito que essa que seja a diferença né sim pessoal com o pincelzinho de cerdas longas a tinta bem diluída você dá aquelas pinceladas fazendo os galhos das árvores lembrando que a árvore ela sempre vai afinando conforme vai chegando no topo então ela não começa gordinha afina e termina gordinha ela começa gordinha e vai afinando e vai emagrecendo ela fez regime branco um pouquinho de verde e azul cobalto fiz uma cor mais clara pra poder iluminar já aquela aquela paisagem aquela folhagem do segundo plano veja só como ela realça já não vou trabalhar com branco puro nesse momento o Emerson mandou foto paisagem feita ah é Everson não é Emerson é o Everson não esse aqui é o Emerson esse é Emerson mandou foto com efeito de espátula isso no marinho já vi aqui depois a gente vai analisar o Jefferson mandou um lobo aqui Jefferson poxa meu o pessoal não gosta não quero pagar ninguém agora o pessoal insiste em querer te dar dinheiro bem nessa hora ah pelo amor de Deus né gente por favor com aquela mesma cor a gente ilumina o topo lembrando que essa paisagem ela tem uma luz ela não tá uma luz concentrada ela é uma luz difusa vamos dizer assim tá um pôr do sol meio nublado sei lá não tá não tá vendo ah a luz do sol tá vindo da direita pra esquerda da esquerda pra direita então a iluminação é de cima pra baixo não de lado de algum lado pro outro tá é verde esmeralda Ivana verde esmeralda com com um pouquinho de verde esmeralda cobalto e branco ficou essa cor aí mas o pincel tava sujo já de outras cores no meio daquela mistura ali você consegue dar essa fazer esse verdinho esbranquiçado puxado pro cinza não são cores você não pode usar cores muito fortes nesse quadro senão é cansa fica cansativo já tem branco né que o branco vai destacar bastante e se passar alguma pergunta aí pessoal e não responder peço desculpas e peço que perguntem de novo que a gente tenta responder tá oi Alda minha querida tudo bem Alda depois eu te mando as fotos da casa tá eu esqueci desculpa mas eu vou mandar as fotos pra você ver aqui da casa beijos Alda pra deixar um pouco mais vivo branco e aquele pouquinho de azul cobalto o professor o Harley ele não tá chamando você aqui pra conversa no no discord deixa eu ver é primavera te amo é primavera te amo só pra cantar meu amor trago essa rosa você puxou a gente vai cantando viva Las Vegas gostou e aí boa noite professor boa noite Mara boa noite tudo bem tudo ótimo e com vocês melhor agora ai tô doido melhor agora falando com você meu querido oxe ai eu tava até sentindo a falta das suas loucuras Harley acredita nossa pessoal metade da aula vou dar uma pausada aqui rapidinho vamos analisar aqui as fotos da galera vou chamar o Jefferson aqui pra live quem quiser colar mais aí só subir Jefferson e aí e aí Jaime tudo bom tudo esquisito o pessoal me chama de Jaime aqui no Discord tô acostumado com o apelido pô pô é verdade né atirador atirador ou atirador é é não fica pessoal o Emerson mandou um quadrinho aqui ó ele falou que fez na espátula deixa eu ver mas a foto tá meio escura né Emerson mas ficou bacana hein muito bacana lembrando que espátula parece que a espátula ela ela é uma é uma ferramenta fácil de de trabalhar mas na verdade é o contrário é difícil né ela é muito mais difícil de trabalhar com espátula do que com pincel eu eu sugiro pra quem tá aprendendo e começando usar a espátula somente em alguns momentos lá uma espuminha na água tal alguma coisa que pede espátula um tronco de árvore mas porque a espátula é muito difícil de começar a trabalhar com ela ainda mais quando você tá aprendendo é complicado mesmo na verdade mas o trabalho ficou muito bacana só que é o seguinte o o Emerson linha do horizonte não pode ser torta de jeito nenhum é uma regra dos primórdios desde a academia lá de de arte de Londres desde os rafaelistas que o princípio do acadêmico linha do horizonte a não ser que seja a Mona Lisa lá que o Leonardo da Vinci fez tudo torto do jeito que ele quis mas ele não tem regras né mas ele mas ele podia linha do horizonte tem que ser reta mesmo que você sua avisou aqui ela tem que tá mais uma linha um pouco mais visível e sempre retinha tá porque as vezes você pega uma foto que foi tirada com aquela olho de peixe aquela lente olho de peixe e a linha do horizonte ela tá encurvada é são técnicas e materiais artísticos diferentes foto é uma coisa pintura é outra você não vai pintar um quadro ele mandou outra foto deixa eu ver ah mandou uma foto mais clara é isso aí que é assim quem sabe faz ao vivo tá vendo o que eu tô te falando ó tá aqui ó linha do horizonte aqui ó e tá difícil até de reconhecer onde é a linha do horizonte tá o quadro tá muito bacana só tem que se apegar a isso fazer o que eu fiz lá você põe um pincel aqui marca um pontinho aqui marca outro pontinho aqui marca outro pontinho aqui e faz uma linha exatamente reta extremamente reta ainda mais quando é marina tá depois você pode consertar isso facinho eu tenho um quadro eu tenho um vídeo aqui no meu canal como pintar ondas nesse vídeo como pintar ondas eu mostro como é que faz aquela marca da linha do horizonte lá tá bom que é bem facinho né professor tá assim eu acho beleza Raimundo depois você assiste mesmo beleza Emerson não sei se mas tá muito bacana é ficou super legal gostei muito legal gostei só que é difícil hein você mandou bem aqui até hein espátula é difícil o Jefferson tá aí ou já fugiu o Jefferson tá fazendo um lobo né é é isso só que ele essa orelha dele aí não terminei toda ainda não falta tipo assim eu já terminei mas essa volta aí eu não tenho Jefferson eu não sei onde você pegou esse modelo não sei se é o modelo que tá assim ou o seu desenho que ficou assim mas ele tá muito esticado ele tinha que ser mais ele tem que ser um pouco mais horizontal ele tá muito vertical tá ele tá um pouco achatado e esticado não sei se você tá entendendo o que eu tô falando ou não sei se não sei se a largura tem que diminuir um pouco né no caso a altura tem que diminuir não a largura a altura né a altura tá esticado tá muito esticado e eu que pensei que tipo assim por causa da tela eu fiz esse tamanho ou por causa que assim eu digo será que eu vou fazer o menor ele vai ficar pequeno aí muito pequeno aí por isso que eu fiz então você vai fazer só o rosto dele só esse ficou pequeno o desenho você pode fazer maior eu acho que você pode aumentar ó tá vendo o mouse você vai ver com delay mas acompanha acompanha meu mouse aqui ó você pode fazer a cara do lobo aqui ó pegando toda essa deixando sempre dois ou três dedos da tela tá é fazer um super close né porque existe existe uma coisa que chama espaço negativo espaço positivo normalmente nas pinturas o espaço negativo que não é o tema principal ele tem que ser menor ou um pouco menor do que o espaço positivo e estou falando quando é figurativo então o espaço positivo você tem que aumentar ele aumenta o seu espaço positivo tá bom você não vai ficar vai parecer um um símbolo não uma pintura sabe símbolo de camiseta símbolo de sei sei da impressão que tá faltando tipo logo né tipo logo da impressão que tá faltando escrever alguma coisa aqui embaixo aqui em cima então pra evitar isso você aumenta a cabeça do lobo tá certo Monique já pintei paisagens urbanas sim mas não tem no canal bora aqui a Tânia mandou um quadro que ela pintou vamos analisar aqui a Tânia já sabe né muito profissional tá ali é muito bom Tânia quem tá falando alô o Harley o Harley beleza bonito esse quadro da Tânia tá muito bonito eu acho que a Tânia copiou de uma foto não de uma pintura e quando você copia um quadro de uma foto a foto não te dá profundidade de campo necessária pra pintura ela não quebra as cores igual eu já ensinei em outras paisagens tipo aqui na frente é bem escuro e vivo no segundo plano um pouco mais apagado um pouco mais acinzentado mais azulado e lá no terceiro plano mais acinzentado mais azulado eu eu usaria isso apesar de não ter aquela distância enorme aqui eu deixaria essa vegetação aqui de fundo um pouco mais apagada não tão viva essa pincelada dessa que você fez nessa vegetação aqui que está aqui na curva está muito boa é eu não sei se a foto o ângulo ficou um pouco torto mas essas linhas aqui da casa elas tem que estar sempre reta tá vertical é vertical vertical não tem ângulo assim não fica caindo então as linhas verticais elas tinham que estar exatamente reta seguindo a linha do quadro usa sempre um esquadro para fazer isso compra um esquadrinho de desenhista ou faz mesmo você mesmo faz um esquadro e você consegue deixar essas linhas retas não sei se é a foto que entortou por exemplo essa linha aqui ela está torta em relação a essa essa linha está torta em relação a essa aqui parece que está reto desse lado direito está reto essa linha aqui está torta em relação ao lado direito então as casas elas não fazem essas curvaturas aqui a não ser que seja uma casa construída torta aí você pintou uma casa torta mas as linhas tem que estar sempre retas não estou falando de ponto de fuga estou falando de linhas verticais as horizontais elas acabam fazendo ter uma caída enfim por causa do ponto de fuga mas as linhas verticais nesse caso tem que estar reta porque senão lembra aquela torre de pisa torre de pisa que é torta um pouquinho tortinha entendi boa noite Maurício Andrade muito bem vindo boa noite Tânia espero o chão aqui ficou muito bacana eu por exemplo esse verde é o mesmo verde que está no fundo então perde um pouco aquela profundidade e o branco eu falei para você trabalha sempre com cinzas antes e depois você vem colocando o branco por cima não sei se você fez isso aqui vai destacar mais e uma diquinha se você fizer uma sombra um pouco mais puxada para o violeta e azul e o branco você misturar um pouquinho de laranja você consegue um efeito maravilhoso de contraste beleza mas está muito bacana eu gostei no geral está muito bom muito bom e é isso aí e isso aqui quem mandou foi o Emerson Emerson foi você que fotografou deixa eu ver se o Emerson está aqui no Discord eu nem sei onde é que eu estou mais você está me ouvindo estou você está aqui na live olha o Emerson deixa eu puxar ele olha o Emerson agora você se mutou Emerson você colocou xizinho no microfone e no fone de ouvido você se mutou eu cheguei depois peguei o bonde andando estou meio perdido aqui aí estou falando com a Lilandra falando com a Alda e doida para tomar um café olha muito bacana esses efeitos de espelhado que tem aqui na água o reflexo da árvore verde aqui muito bacana mesmo gostei legal olha só só que assim por exemplo essa aqui é uma foto bonita mas ela não não ficaria tão legal num quadro porque ela está com a linha do horizonte está torta ela está ela está meio desequilibrada para uma pintura mas por exemplo essa foto já está mais equilibrada para uma pintura olha como ela já tem um equilíbrio tem tem massa espaço positivo tem uma tem tem uma história para contar aqui quando você pinta esse quadro diferente daquele outro então nem todas as fotos são perfeitas para pintar por exemplo esse aqui já não ficaria tão legal numa pintura porque a linha do horizonte está torta e ficaria esquisito se você pintasse assim e não tem um outro elemento aqui que chamasse atenção na proporção áurea no número de ouro você não tem um elemento aqui de destaque só a paisagem em si não é o destaque essa foto só se tivesse tipo um patuzinho aqui é esse pedalo pode ser os pedalinhos né é da hora Maurício você vamos lá Maurício quer se conectar no discord deixa eu ver eu já estou no discord Maurício você já baixou entrou no link você está falando pelo computador ou pelo celular computador ou celular você tem que entrar no link que está aqui na descrição do vídeo baixar o programinha discord ou usar ele no próprio navegador se cadastrar fazer uma conta se cadastrar entrar aqui e eu te dou o cargo de membro olha olha eu te dou o cargo de membro aqui e você entra aqui nos nossos canais eu não consigo eu te conectar no discord você que tem que fazer isso está no pc é mais fácil ainda cara olha aqui você vai você vai aqui deixa eu ensinar aqui o Maurício você vai aqui embaixo do meu vídeo tem o link para o discord tem acesso exclusivo ao nosso discord pelo link aí você clica aqui vai abrir uma janela vai pedir para você baixar o discord exatamente baixar o discord você baixa o discord está lá no seu pc vai criar uma conta certo você cria uma conta um login aí você entra no nosso canal aqui assim que você chegar aqui no discord você avisa ali no chat ó consegui entrar no discord te dou o cargo venho aqui ó por exemplo o Emmanuel aqui ele não é membro mas se ele fosse virei aqui daria cargo de membro para ele ele enxergaria essas salas de membro e conseguiria entrar nas salas exclusivas tem um chat exclusivo de membros aqui ó o Jefferson aí ó olha lá todo feliz com o quadro que ele ganhou olha lá caramba quer devolver não? não não eu vou fazer uma mudura para esse quadro quando fazer a mudura eu vou para você ver ó o Emerson fez ah legal o Emerson fez outro espatulado aqui ó Emerson mais uma vez o quadro está bacana mas eu te aconselho a voltar para o pincel e trabalhar mais no pincel porque meu fazer um quadro todo espatulado eu inclusive acho que eu nunca fiz um quadro todo espatulado porque o espatulado ele tem uma um porquê né o espatulado é mais um é mais uma da escola expressionista né e para fazer um expressionismo que não tem muitas nuances muito encontro tonal as cores são mais chapadas brancos claro sob escuro tal a gente tem que ter um domínio muito grande da pintura por exemplo inclusive fazer efeito de vidro com espátula é quase impossível nem eu saberia como fazer o efeito de vidro na espátula entendeu eu acho eu acho o espatulado muito difícil o quadro está bacana está equilibrado lembra que eu falei para vocês o negócio do equilíbrio ó ponto de ouro aqui ó ponto de ouro está aqui ó dos quatro pontos o vaso está aqui no canto equilibrado as cores estão legais mas eu acho o espatulado muito difícil principalmente para começar ele parece ser fácil para você aplicar gostoso só que às vezes ele acaba te enganando entendeu às vezes você fica com você põe tinta onde não deve depois você não consegue tirar porque tem uma camada muito espessa de tinta mas está muito bacana o seu quadro parabéns eu vou tomar café tá Zeph quer se conectar no discord só clicar no link e você entra no discord instala no seu computador ou no seu celular e para se tornar para ter acesso exclusivos aqui mandar obras para ser analisada tem que se tornar membro se tornando membro conversa com a gente aqui igual o Jefferson está aqui Duarte Oliveira ficou a FK ficou vamos ver se eu ainda estou aí gente tá, tá sim o Arcanjo o Emanuel o God vamos voltar para a aula bora eu posso comer agora? Narcisa é difícil sim espatulada é difícil sim qualquer dia eu vou fazer uma aula só de espatulada para vocês para você ver eu apanhando aqui nossa espatulada é punk não é fácil não é vamos lá pronto agora eu posso clicar aqui que não vai sair a gente vai começar com uma terra de cena natural um pouco de violeta de cobalto e vermelho e um monte de cor ali a gente faz deu uma cor de terra de cena queimada um pouco com branco você pinta ali os os as cercas as madeiras da cerca clareia um pouco o lado da casa é Narcisa parei sim olá sou josepe rodrigues bem vindo josepe rodrigues acho que o maurício conseguiu se conectar ele forte ok né maurício estou te dando cargo de membro aqui ó ó maurício conseguiu né sim eu já dei o cargo de membro pra você agora é só você clicar aqui ó nessas salas de membro aqui ou qualquer sala que eu te puxe pra cá só clicar e vim estou te esperando não maurício você abre aqui o discord você vai clicar e entrar nas salas aqui ó só clicar uma vez que você já entra nas salas beleza você já tem o cargo de membro maurício andrade tá aqui ó com o cargo pode olhar nós olha nós aí olha o stalker aí ó quem é que tá de olho em nós aí é o zep? é pode olhar pode olhar pessoal usei branco um pouco mais de verde esmeralda só um pouquinho de azul e fiz um verde um pouquinho mais vivo nessas moitinhas aqui da frente não repare que eu não usei esse verde lá no fundo entrou alguém aí deixa eu ver ah emerson subiu vamos lá continuando o que que é? queria dar oi pra vocês mas não tô conseguindo ué vamos ver aqui não ué o que aconteceu ué emerson arru olá olá ae conseguiu olá tudo bem e aí beleza tranquilo bem vindo ao nosso discord bem vindo aqui a nossa nossa aula a nossa bagunça isso sim que a gente mais faz bagunça do que da aula tudo bem Zilda eu já acompanho eu já acompanho faz dias só que hoje que eu consegui falar cara muito bem vindo esteja esteja à vontade aí toda vez que estiver live se quiser entrar aqui no discord conversar com a gente é vai ser um prazer imensurável falar com vocês cara gosto muito de conversar com vocês é que o pessoal tem um pouco de vergonha parece né são tímidos nem todo mundo entra pra conversar né mas não precisa pode entrar sem vergonha mesmo gente essas fotos que eu mandei aí é do meu local de trabalho tá deixa um recado aqui pro Harley Harley muito obrigado vai lá fazer sua live tchau Harley oito horas depois que acabar aqui eu já colo lá e dou um um alô deixa uns likes lá e dou um joinha pra você obrigado ô Emerson tchau Harley a Zilda Zilda falou que está esperando os universitários pra poder se tornar membro aqui do nosso canal pra poder clicar lá a Zilda foi a que foi lá na feira né foi foi ah legal oi Zilda eu estava conversando com ela aqui no zap o Eduardo falou que está tentando reproduzir com a Acrylex a Acrylex eu não conheço não uso eu acho que é boa a Acrylex é o óleo da Acrylex eu não gosto é boa ô Emerson você chegou a ver as dicas que eu falei dos seus trabalhos? aham eu ouvi sim muito bom cara parabéns você está de está de parabéns sim eu ouvi eu ouvi tudo é eu acho que você tem que é isso aí cara o caminho é esse e não pode ter medo de arriscar não medinho nada de medinho não está certíssimo está certinho eu até 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 invejo você por trabalhar com espátula cara eu acho muito difícil eu gosto muito de espátula é difícil mesmo é então o prazer que a espátula dá o prazer o prazer que a espátula dá às vezes você acaba passando do ponto porque ela é tão gostosa de trabalhar que você depois não consegue refazer uma coisa que você conseguiria refazer com o pincel entendeu porque você empastou de tinta e fica um tolão sobre outro tolão e você não consegue mexer depois a espátula é entendi por exemplo por que eu não pinto paisagem com espátula porque eu teria que ter anos e anos anos de 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 expertise pra trabalhar com espátula pra fazer com espátula por exemplo tem um Cido Oliveira acho que é Cido Oliveira que fazem paisagens com espátula esse paisagem dele é muito boa porque ele faz aquilo há mais de 20 anos então eu não trabalho com espátula há mais de 20 anos ah o Maurício conseguiu vou arrastar o Maurício pra cá alô Maurício conseguiu? alô Maurício tá me ouvindo? Cido Oliveira eu conheço o trabalho dele é o Cido é muito bom muito bom conheci ele pessoalmente já muito bom consegue falar Maurício? nossa muita gente fina tá com o microfone aí? ó o Maurício já entrou aqui no canal só precisa tá não tá mutado não tá com o fone cortado ali e tal ele só precisa falar depois configurar puxa o talk ah ele ainda não conseguiu ele acabou de falar aqui que ele ainda não conseguiu é às vezes Maurício eu vou mostrar aqui pra você eu não sei se eu eu tenho muita dificuldade de pintar flores não gosto de pintar flores eu também não gosto de pintar paisagem agora flor eu não gosto não é eu também não gosto muito não já eu fico pensando tipo assim que eu não consigo paisagem sei lá já me ensina tão direito e eu não consigo fazer pelo menos um básicozinho da pintura dele entendeu fica meio que esquisito meio estranho sei lá não consigo dar raiva tento de novo tô com uma paisagem aqui já mas aquela que eu acho que é da pintura 29 se eu não me engano que até agora não terminou eu vi você começando ficou muito tá ficando legal Maurício vou te dar uma dica aqui tem um um ícone aqui uma engrenagem aqui no no discord que é configurações do usuário você clica e você vem aqui é pô acabei de ver voz e vídeo detecção de voz ou pressionar pra falar eu deixo detecção de voz quando ele detecta minha voz no microfone minha voz sai se eu colocar pressionar pra falar ele vai falar pra você bindar uma tecla pra você falar você apertar a tecla pra poder sair o seu áudio eu coloco detecção de voz o problema é que quando você coloca detecção de voz se alguém chega falando alguma coisa e tal vai sair tudo no discord se você aperta um botão pressionar pra falar você toda vez só vai poder falar quando apertar um botão eu como eu falo demais e as vezes eu perco a noção então o professor colocou pra mim uma tecla aqui pelo celular no caso não dá tipo assim só colocar que dá pra falar pelo fone normal ele tá com problema no microfone mas você tá ouvindo a gente né Maurício isso aí importante ele ouvir pessoal com o branco e o pincel de cerdas compridas a gente coloca ali um pouco de de neve nos troncos sim vou procurar aqui o carregador do 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 notebook porque tá ficando sem bateria procura aí porque acho que ele não tá aqui não é com a mudança eu acho que eu guardei lá dentro do guarda roupa vou lá tá bom até volta beleza Maurício Jaime não esquece de mandar pra mim o lobo peraí duas perguntas Jefferson você perguntou o que? o lobo é isso? o lobo depois é aí depois você manda pra mim não esquece manda no discord o Emerson falou o que? Emerson Arão olha o Duarte aí perguntei se essas vozes no canal bagunçada é normal? vozes no canal bagunçada é porque você deve estar ouvindo a live e o discord ao mesmo tempo então você multa a live e escuta só no discord entendeu? você deve estar ouvindo com eco é então você tá assistindo a live o áudio da live o áudio da live tá ligado beleza tranquilo quem tiver no discord evita ouvir pela pela pelo pelo youtube ou escuta pelo youtube ou pelo discord e aí Duarte bem vindo sim sim tô ouvindo tranquilo? tô ouvindo ok 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 muito bem vindo ao nosso discord Duarte eu estou ouvindo bem estou ouvindo bem oh legal Duarte de Portugal olá professor gosto muito gosto muito de ouvir as vossas aulas muito obrigado um prazer imensurável e mais ainda do do vindo de você que é de Portugal que é um país que eu amo amo muito oh Gabiras obrigado cara meu é nóis cara muito obrigado mesmo cara espero que você curta todas as nossas lives aí Gabiras então Duarte você é que região que você é de Portugal Arou Duarte pessoal aqui a gente começa a aplicar o branco no telhado mas não é um branco puro 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 a gente trabalha com branco com pincel meio aquela aquele cinza puxado pro violeta de cobalto meio sujo e começa a aplicar no no todo no todo o telhado deixando umas manchas por quê? porque se você pintar tudo de branco vai aparecer um isopor vai ficar esquisito então você tem que colocar pinceladas horizontais nesse caso não é? imagina que tem as telhas e que a neve se acumulou ali mas que tenha umas nuances de cinza de violeta não não pinta tudo tudo de branco lembrando que neve não é porque você está pintando neve que você vai pintar tudo de branco fala Jefferson na tinta acrílica no caso tipo assim tem as cores iguais a óleo ou assim é menos tipo tem aquele vermelho inglês na acrílica eu acho que não tem verde inglês o ar é de 60 mil eu ia falar vermelho chinês não tem o vermelho chinês tem o vermelho chinês e o verde inglês eu ia falar eu confundi vermelho chinês e o verde inglês isso de novo eu vou arrastar o Emerson aqui pro pro canal de membros dois depois eu puxo ele de volta aqui ele estava conversando no celular e a gente não quer atrapalhar não é isso? certo depois a gente puxa ele de novo vermelho chinês verde inglês vermelho francês tem várias vários nomes aí referente a países e artistas em marrom Van Dijk Van Dijk foi um grande artista verde Veronesi Veronesi foi um grande artista um dos grandes mestres falar em artista a Zilda falou que não era pra estragar a unha tá bom Zilda eu tô prestando bastante atenção pra estragar minhas unhas Eber Eber Fagundes falou que é muito bom assistir nossas aulas suas aulas pô obrigado Eber muito feliz e a gente começa a preencher aqui a neve na parte de baixo vendo que tem uma caída uma pequena caída eu não pinto horizontalmente certinho aquele horizonte pinceladas horizontais retinhas você perde essa caída da neve então a gente faz uma pincelada um pouco mais com mais angular lembrando que esse vídeo ele tá acelerado duas vezes e meia então assim não tá aquele acelero não tá aquela não acelerei tanto pra que você não possa ver as pinceladas eu acelerei o suficiente pra conseguir fazer uma live de duas horas aqui e a gente conseguir pausar e conversar entendeu um pouquinho de preto ali na marcando o encontro entre a neve e o caminho o caminho de terra a Mônica não sabia dos nomes das tintas por exemplo tem o tem o azul azul klein que não é uma cor de tinta óleo é uma cor de tinta mais pra produção gráfica que é um que é um artista também que desenvolveu o azul tem várias cores que foram desenvolvidas e que viraram marca do artista e aí uma empresa pegou e deu a homenagem ao artista né não não é branco de titânio tá eu não trabalho com nenhum outro branco a não ser o de titânio ele tá um branco gelo porque eu misturei ele com acinzentado não trabalhei ele puro branco puro em cima ó o Anderson tá perguntando se ele se torna membro ele consegue usar o discord no celular consegue sim Anderson sim 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 Anderson eu uso só no celular eu não consigo usar o discord no computador então eu uso no celular que pra mim é mais fácil é o Emerson tá no celular o Hedri tá no celular na verdade eu acho o celular mais fácil pra tudo né é que eu eu tô muito acostumada com o celular então pra mim o computador já me enrola eu fico vendo a live no youtube aqui no computador e fico falando pelo celular também é bem melhor eu também faço isso no discord também faço isso reparem agora que eu começo a pincelar com aos poucos eu vou acrescentando mais branco essas misturas e pincelando uma sobre a outra porque se imaginar a neve ela é fofinha e vai caindo neve sobre neve então a neve tem uma neve mais velha uma neve mais nova e vai criando essas camadas de uma mais escura por baixo e uma mais clara por cima e assim que a gente vai que dá um efeito legal de neve tá não é só pintar de branco Mônica Mônica Pires Pires é acrílico então acrílico seca eu pintei esse quadrinho em uma hora e quarenta a cada dez minutos a pincelada que você deu há dez minutos atrás já secou ainda mais no calor que tá fazendo branco e laranja mesmo a mistura que a gente fez pro céu a gente ilumina ali o caminho acho que alguém tá tentando falar aí né não é o Duarte que tá acho que ouvindo a live no computador a gente refaz ali os galhos que tava na frente da casa a mão ficou na frente mas dá pra ver ali como é que é feito você vai só avisando a mão conforme você vai subindo e pintando o galho pra quê? pra ele ir afinando você não pode fazer a ponta do galho mais grosso do que o começo do galho tá? não fica legal não fica bonito obrigado obrigado Fábio Fausto muito obrigado mesmo aí a gente faz a vegetação meio sequinha desses galhos nossa você tá tão bonito hoje nessa live aí você fez pintei o cabelo não não pintei o cabelo ah eu já sei você não fez a barba tá muito bonito é não deu tempo né fiquei duas horas tentando configurar eu gosto assim eu fiquei duas horas tentando configurar o chroma key aqui ah mas ele ficou bom eu entrei e dei uma olhadinha aqui pela porta ficou ótimo muito bom é nossa Lilandra não é escandalosa ele passou gel passou gel no cabelo eu adoro pintar essas essas árvores sequinhas com esses galhos eu acho muito legal lembrando que aquele o Thomas Kinkade tem uma pintura que talvez serviu que se inspirou em alguns momentos nas pinturas do Eduardo Cortez que fazia aqueles Paris que eles tem uma em alguns momentos algumas paisagens algumas árvores muito parecidas eu ia fazer um quadro com aqueles pássaros entende no galho aí eu pensei assim eu quero aprender uma coisa mais difícil e aqueles pássaros ali tipo assim num galho é tipo uma coisa mais fácil entendeu aí por isso que eu não peguei pra fazer um ainda mas eu vou pegar depois pra fazer um entendi entendi eu quero logo fazer mais difícil treinar começar mais fácil pra pegar mais como é que fala mais intimidade com a pintura entendeu ó o Adelson tá perguntando se a gente não usa secante de cobalto não não usamos secante de cobalto eu preparo meu próprio secante isso nós usamos verniz a gente usa uma preparação de verniz marítimo óleo de linhaça e querosene e querosene isso ah Emerson beleza eu puxei você pro canal de cima você pode voltar aqui viu Emerson a hora que você quiser é que você tava atendendo o celular aí eu coloquei você no canal de cima mas pode voltar aqui de boa deixa eu ver o que ele postou ah nossa senhora ah vou lá ver fiquei curiosa daqui a pouco eu mostro pra vocês ó a Nara disse que ama o seu trabalho falei sobre você no meu canal parabéns notícia incrível obrigada Nara obrigada Nara Fidelis obrigado pelo carinho pessoal aqui a gente começa a pôr a neve lá na no topo da cerquinha né imagina que que a neve fica se deposita em tudo que tá tá ali né na cerquinha no galho das árvores na copa das das árvores então tudo que tem esse espaço pra se depositar a neve a gente tem que colocar ah Ivana tá com frio ali clarei um pouco ali em volta da porta daquela porta de entrada clarei também a porta com o vermelho misturado com um pouco de branco fazemos as com o preto lá a gente faz as marcações das janelas né aquela cruz ali obrigado Mônica muito obrigado mesmo lembra aquela dica lá ó você trabalha com branco um pouco misturado com um pouquinho de laranja ah ele sobressai sobre um fundo frio então eu misturei branco ali com um pouco de laranja estamos começando aqui a clarear um pouco mais esse primeiro plano eu acho que é foto né Jefferson não é foto será que é não é foto de pintura misericórdia de Deus é foto eu achava que era foto cara ficou muito perfeita é foto amigo é foto é foto é pô é pintar essas pedras aí não é fácil não é mesmo é isso que eu imaginei né esse branco aí ele é bem solto eu tô pensando você ficou mudo uns 20 minutos agora hein não não foi 20 minutos não ficou mudo olhando prestar atenção no quadro uns 20 minutos hein te garanto viajando tá viajando no quadro né porque é bonito ver uma coisa sendo criada do nada né é mesmo é muito legal é muito legal a gente viaja imagina eu admirando aqui o quadro que ele tá em cima da cama eu nem coloquei na ponte aí sim e você participou da aula né então isso é legal também muito legal verdade gente nem fala e se você pegar uma tela em branco conseguir fazer que uma pessoa entre na sua tela fique pensando nossa olha aquela neve olha lá aquela luzinha dentro da casa nossa é extraordinário eu tava pensando aqui Mara que eu eu queria muito aqui vou dar uma pausa aqui ó fiz ali a roupinha da criança ali chabelzinho vermelho blusinha vermelha o que eu queria mesmo era conseguir trazer live duas vezes por semana terça e quinta um quadro a óleo e um quadro a acrílica um quadro a óleo e um quadro a acrílica mas é muito difícil porque a gente tem nossos compromissos a gente tem as encomendas a correria se o dia tivesse mais de 24 é então quem tá no horário de Brasília tipo aí fica muito fica ruim pra vocês né porque é pra nós é a gente chega do trabalho às quatro no caso eu chego a quatro e quinze quatro e vinte entendi é então eu tô percebendo que tem bem menos pessoas hoje assistindo do que aos sábados né os sábados parece que tem um pouco mais sim é mas sábado todo é uma aula presencial né isso sábado nós estamos usando aula presencial ah qualquer dia a gente podia fazer uma live com a aula presencial aqui em casa olha que legal é pode ser hein o pessoal ia gostar seria tipo legal a gente ver a galera sendo apanhadinha é seria legal ia ser super bacana não precisa fazer aquela coisa super né gomadinha igual a gente faz aí o professor todo maquiado hoje maquiadinho mas a gente faz uma coisa mais solta aí o pessoal que quiser mesmo assistir fica assistindo é bem legal sei lá verdade ficou bom agora mais famoso sem maquiai é ó a Ivana perguntou aqui ó por que que você só usa branco titânio o outro não dá porque branco de zinco e branco de prata eles não tem cobertura e são brancos antigos né e o zinco e o prata tem são mais é eles contamina contamina mais do que o titânio então eu acredito que o branco mais puro que tem o mais branco que tem é o de titânio em relação ao branco de zinco ou branco de prata não nunca fiz uma paisagem chuvosa não eu tô dando sugestões aí é maquiado que isso eu tô confundindo Adeirilson com Anderson faz uma uma paisagem de neblina em acrílico podemos fazer é muito fácil de fazer inclusive fica muito bonito estilo chuvoso nunca fiz vamos marcar então tem chuvoso neblina eu acho que ele tá falando Jaime tipo aquelas que tem assim tipo uma mulher de vermelho com a gorra da chuva que eu vejo muito na internet sim sim esse aí eu vou já está nos meus planos inclusive vou até mostrar aqui deixa eu ver para de mexer nesse cabelo Jaime você zoou tudo falei que você tava tão bonito então ficou tirando sarro não arruma esse cabelo aí tava tão lindo não tava tirando sarro tô falando que você tá lindo agora 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 ai não piorou volta com o Gustavo por favor tá falando esse aqui né o ó ó Jefferson tipo esse estilo aqui né vai demorar um pouquinho para entrar na live aí você vai ver tá é então eu vou fazer umas a gente vai fazer também umas umas lives umas umas pinturas isso é tipo assim mesmo tem muita foto assim na internet é isso é bem bacana ó o Eber falou super super uma live na aula presencial vou estar esperando aí ó opa Zilda os universitários chegaram aí Zilda aí Zilda aí sim hein ou foi o Genro ou foi a filha que ajudou ela obrigado Zilda gente muito obrigado Zilda você não sabe como ajuda a gente deixa a gente feliz muito obrigado pelo menos 500 membros seria maravilhoso né cara mas Zilda tem muita gente querendo aprender cara inclusive lá na academia eu estava falando com meus amigos eu estava assistindo eles vamos treinar vamos treinar e eu calma aí que eu estou assistindo a aula do professor aqui dá para os dois aí aí eles se interessaram também entendeu para foi o Genro foi o Genro obrigada Genro ó Zilda depois você não sei se você já entrou no Discord o link do Discord está aí ó lá é fácil eu consegui eu prefiro ir no celular viu Zilda eu acho mais fácil mexer no celular tem o link aí do Discord você assim que você entrar no Discord você avisa a gente aqui que eu te dou o cargo e se tiver alguém que é membro e não tem o cargo de membro no Discord me avisa que eu dou o cargo aqui porque meu é porque às vezes passa é fácil muito obrigado Zilda muito obrigado mesmo como é o nome do seu Genro aí fala aí que a gente manda um abraço aí semana retrasada era Henrique essa semana eu não sei quem que é que memória Mara que memória é essa que você tem aí meu é gente a gente pintou aquelas janelinhas de laranja agora a gente faz o detalhe da dos vidrinhos com amarelo e depois a gente misturou o amarelo com branco para dar mais iluminação ainda peraí Wellington e aí mano atirador tudo bem com você e aí Lelo é nóis obrigado pelo carinho quem é o Wellington é parça quem é o Wellington parça dos games ah é ah é ele escreveu aqui atirador é verdade e aí o Wellington olha lá com amarelo e branco a gente dá aquele toquezinho na janela dá aquele da impressão que tá bem iluminado né você pode contornar com vermelho pra dar mais pra destacar mais a parte clara passou pra deixar um like obrigado cara obrigado mesmo obrigado valeu tem quantas pessoas assistindo quando eu travou no 39 é isso né 33 eu achei que tava meio estranho 31 tá travou no 39 reparem que eu aqui tem uma 35 agora 35 tem uma lâmpada aqui não um poste de luz né na verdade com uma luz amarela então a gente deu umas pinceladas de branco com amarelo aqui pra mostrar que ela tá iluminando ali naquele naquela região obrigado a Deus clarei um pouco mais ali a a porta aí ó foi o Fábio Fábio valeu Fábio Fábio você é fantástico cara muito obrigado que passou lá na feira com vocês né legal obrigado vai sortear vai sortear essa daí também professor aí Mara aí você tá zoando sorteia pra mim né ó então vamos fazer o seguinte ó já que falou de sorteio eu falei que eu ia fazer o sorteio quando chegasse a 25 membros não foi isso foi foi isso legal já chegou já chegou e passou agora quando chegar a 50 membros aí a gente farei o sorteio de mais duas telas ó quando chegar a 75 membros mais duas telas e 100 membros mais duas telas beleza oxi por uma parte eu quero ganhar mas por outra eu quero que um dos meus amigos também ganhe tipo eu tipo eu merece eu vou me tornar membro também você já é membro vitalício obrigado gente e tá aí a nossa aula terminada espero que vocês tenham gostado merece sim deixa o like compartilha depois essa live aí com a galera com seus amigos a live vai ficar disponível aqui no youtube e se você não é parabéns professor tá linda demais obrigado obrigado se você não é membro e quiser ajudar o nosso canal a crescer torne-se membro quiser fazer alguma doação tem um link aí também é a gente faz esse trabalho com todo deixa eu mostrar aqui a foto cadê a foto ixi eu não peguei a foto cadê a foto do quadro eu não peguei a foto do quadro não pegou quer que eu te mando rapidinho não não tem aqui deixa eu achar eu tenho só com 6 teras de arquivo aqui só isso né live mas eu sei onde tá a Alda tá falando traz pra mim adoro pode deixar pode deixar Alda quando nós formos aí te visitar a gente vai te levar uma tela com certeza de presente com certeza óbvio não tenha dúvidas amiga deixa eu mostrar aqui os detalhes pra vocês é um quadro simples pessoal aqui ó as janelinhas então já que é simples pode ficar pra mim pode ficar pra mim para de ficar pedindo a coisa a tiazinha aqui ó que eu coloquei azul saia verde tá com os pezinhos torto igual uma pessoa que eu conheço tem uns pezinhos torto um chapéuzinho ficou legal né ó muito bacana gostei mesmo pessoal queria agradecer a todo mundo aí que acompanhou essa live deixa eu ver quem tá no discord aqui o deixa eu ver se o Emerson tá podendo falar Emerson tá por aí? Harold Emerson opa, tô aqui cara, queria agradecer a gente tá encerrando a live vim aqui pra agradecer você obrigado por participar semana que vem tamo aí de novo e será um prazer imensurável ter vocês aí se possível deixa eu arrastar vocês pra cá paga a frete quem falou isso? a Zilda a Zilda a Zilda ela também a Zilda a Zilda ela mora no tabuão ela é pertinho ela é pertinho obrigado Zilda é Emerson Jefferson obrigado por ter colado aqui no discord teve o de Portugal lá foi o boa noite pra vocês obrigada mesmo putz eu já esqueci é muita gente aqui Maurício Maurício né não foi Maurício? foi o Emerson tá com o seu microfone mutado aí é obrigado mesmo obrigado espero que vocês tenham gostado desse quadro lembrando chegar a 50 membros a gente vai fazer um sorteio de duas telas 50 nós estamos com 30 membros agora mas sempre vai caindo vai, entra, sai chegar a 50 membros sorteio de duas telas 75 membros mais duas e 100 membros mais duas ok? então vamos lá a gente solta do Lessa hoje viu Lessa é verdade tem uma é mas é começo de ano né o pessoal deve estar viajando é verdade a Alda escreveu Duarte é o que? Mônica a próxima live provavelmente quinta-feira da semana que vem tá segunda-feira eu começo dia de descanso terça-feira eu vou pintar algum quadro pra preparar pra vocês e já divulgo aqui no nosso no nosso discord nossas nossas redes sociais aí e provavelmente quinta-feira às 18 horas vai sempre das 18 às 8 quinta agora? valeu pessoal ah não hoje é quinta é pô valeu valeu Emerson obrigado pelo carinho ah o Emerson tá aí? oi tô por aqui deu tempo de pegar a live aí ó finalzinho só mas valeu né? com certeza obrigado obrigado pra todo mundo vou me despedir aqui vamos encerrando nossa live aqui e não não se esqueça semana que vem tamo aí de volta pode assistir essa live quantas vezes quiser e mais uma vez eu agradeço obrigado boa noite pra vocês tchau